Sobre o caso dos pescadores que repercutimos aqui na semana passada, temos novidades, é isso Tiago? É isso mesmo Marcelo, a Câmara de Vereadores aqui de Garopaba aprovou moção de apelo com relação à portaria da Secretaria de Pesca que proíbe os pescadores artesanais de Garopaba e demais municípios do litoral norte do estado a utilizarem motor no auxílio ao arrasto de praia. O vereador João Julião do PP comunicou em suas redes sociais que a deputada estadual Ana Campagnolo levou a conhecimento dos demais deputados estaduais e ao Fórum Parlamentar Catarinense para que os nossos pescadores sejam atendidos, ou seja, sejam efetivamente contemplados. O presidente da Câmara de Vereador, o Newton Raup do MDB, me disse agora há pouco, antes de fecharmos o jornal, que os vereadores locais vão também cobrar junto das suas bases de deputados federais e estaduais e que se mobilizem para que esta situação seja revista e que pelo menos nos próximos anos decisões como esta sejam mais transparentes e tenham pelo menos o consentimento de todos os poderes. Haja vista que a portaria impacta diretamente a uma tradição centenária. Embora seja tarde, é importante que seja movimentado toda a categoria de políticos e que esse movimento ocorra agora para que nossos pescadores se sintam pelo menos representados. Era isso, Marcelo. Eu volto na próxima semana.